Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do E-Vision, a rubrica onde olhamos para os jogos que estão para ser lançados, sejam em breve ou não sabemos quando. Antes de mais, queria-vos dar uma palavra sobre a recepção do primeiro episódio. Muito obrigado pelos comentários. Todos aqueles que deixaram um comentário sobre, digamos assim, a novidade que é o programa, sobre os jogos que eu também trouxe, e sobretudo sobre a audácia, digamos assim, de ter trazido Lego aqui para o canal. Houve mesmo muitos que disseram para continuar a trazer mais Lego. Esta rubrica está também aberta às sugestões. Se tiverem conhecimento de algum jogo, querem que eu investigue mais e que traga aqui para o canal, digam nos comentários ou mandem-me uma mensagem privada que eu estarei obviamente aberta a todas as novidades. Estou mesmo a pensar em criar um pequeno blog dentro deste programa para responder a uma ou outra pergunta. Portanto, se tiverem perguntas que querem fazer, aproveitem-se que se calhar queremos aqui uma espécie de um espaço social. O que é que vocês dizem? Quanto às novidades de jogos desta semana, começo por obviamente falar de SC24, o novo FIFA, digamos assim, um jogo que eu tive o privilégio de estar numa apresentação privada. Aliás, duas apresentações quando o jogo foi revelado ao mundo. Escrevi até para o TEC, podem consultar. Trago-vos aqui informações privilegiadas que tive na altura que aqui reuni para vos trazer então um maior foco sobre este FC24. Conheço um pouco mais sobre um jogo baseado na manga do mestre Akira Toriyama, o criador de Dragon Ball, numa nova aventura cheia de deserto. Não poderia deixar também passar o sucessor de Patapune, o Ratatã, num conceito semelhante e bastante cheio de ritmo. O jogo recebeu financiamento no Kickstarter quase instantaneamente. Por fim, obviamente, há o novo kit Lego, desta vez uma coisa espetacular que eu adorava ter na minha coleção. Ora vejam, sem mais demoras, fiquem então com as novidades. Conhecido sobretudo pelo universo Dragon Ball, Akira Toriyama está também associado a inúmeros projetos de manga e Sandland é um deles. Este universo foi criado em 2000, mas só teve um volume editado pela Shonen Jump, mas o universo parece estar a viver no revivalismo, não apenas o videojogo anunciado pela Ilka, para o catálogo da Bandai Nang, como um filme de animação constrangente em Agosto. Toriyama cria um mundo pós-apocalíptico que decorre anos depois de um desastre natural e a guerra ter deixado o planeta sem água. Os rios secaram há muito tempo, havendo um rei ganancioso que controla as poucas reservas de água, aumentando constantemente o seu preço. Os habitantes começam a roubar-se e o crime sobe. O protagonista é o príncipe dos demónios chamado Beelzebub, que tem pele vermelha e cabelo espetado em forma de fogo. E junta-se a Sherry Pharao e Thief numa jornada para encontrar novas fontes de água, ou neste caso, na lendária Fonte Sagrada. O jogo tenta recriar o ambiente desértico deste universo, e claro, a excelente arte Toriyama com um cel-shedding detalhado e colorido, pelo que as imagens aparentam. As personagens que variam entre humanos, demónios, animais e outras criaturas bizarras, fazem parte do complexo imaginário do artista nipónico. E este mundo aberto desértico vai ser possível de explorar tanto a pé, como ao volante de diferentes veículos. E estes podem ser personalizados, com a possibilidade de equipar diferentes formas de armas e ítems. Há tanques com torretas de laser, mísseis e até um mech que utiliza os seus punhos nos inimigos. Há diversos segretos para descobrir, assim como outras personagens para interagir. E todo o ambiente tem um vibe muito semelhante a Mad Max, sendo também pressível criar e desenvolver uma base. Mas infelizmente ainda não existem mais informações sobre o jogo, ou sequer uma data de lançamento. Electrónica Arts começou a divulgar as novidades, sobre o seu próximo simulador de futebol. Apesar das mecânicas, tecnologia e conteúdos, a editora manteve sempre um discurso assente no legado, nos 30 anos de FIFA que continuam muito presentes no novo título. O desentendimento com o organismo máximo do futebol obrigou a ESports a encontrar um novo nome para o jogo, mas apesar do rebranding, todo o ADN da série é para manter. Só mudou o nome, chamando-se agora FC24. Não se espera uma revolução dentro dos relevados, mas sim diversas afinações na jogabilidade e modos de jogo. A grande mudança vai mesmo para o modo Ultimate Team, em primeiro por introduzir pela primeira vez o futebol feminino neste modo, ao ponto de se criarem equipas mistas com pontos de química relacionados. Há seis novas competições femininas, com 1.600 jogadoras, de 74 equipas disponíveis em F124. O Ultimate Team Evolutions é uma nova funcionalidade que permite evoluir o mesmo jogador com upgrades permanentes. Isso quer dizer que um jogador normal pode ser transformado de Silver para Dorado com melhorias nas suas estatísticas gerais. Por isso, tentando superar os objetivos dos desafios listados da carta do jogador para que a respectiva carta seja melhorada permanentemente. Não se trata de pegarem jogadores regulares e transformá-los em craques, mas sim aqueles que se assumem como candidatos à Team of the Week, pelo que foi dado a entender pelos produtores ou as estrelas apresentadas nos exemplos. A tecnologia de FC24 assente em três pilares, o sistema de captura e o IperMotion V, o sistema de Play Styles e a nova geração do motor Frostbite. Relativamente ao IperMotion V, este utiliza Machine Learning para analisar as filmagens geométricas das personagens, as câmeras captam todos os movimentos no espaço 3D, sejam as pernas, os braços, as cabeças e todos os membros do corpo. Em detalhe, a variedade de animações e truques de assinatura dos melhores atletas do mundo são introduzidos no jogo para criar mais autenticidade no campo virtual. Os algoritmos do IperMotion V traduzem os detalhes do movimento, seja a forma como os atletas se inclinam, como rematam ou como correm, como explica o produtor do gameplay, Sam Kovalev. Edling Haaland, oh, tremendo gol! Remember that goal from Haaland against the Dormant in the Champions League last year? We now have exactly the same motion in our game. Oh, can you believe what we've just seen? Wait, that is actually incredible. That's the magic of HyperMotion V. HyperMotion V completely redefines how we go from the real world matches by using something called volumetric capture technology. This has been a dream of ours for many years. Having the ability to get motion capture directly from the real players, the top players playing in the highest possible competitions, that's been a dream. Well, how is that even possible? There is a set of cameras in the actual stadiums all around the pitch and with these huge matches played in front of the thousands of fans, we'll be able to capture the exact player motion that happens in the real games. So basically what you're telling me is if it's football, it's in the game. That is incredible. O segundo pilar é o sistema PlayStyles. Este pretende elevar todos os movimentos de assinatura dos grandes estrelas de futebol a um novo nível de talho. E há dois níveis, incluindo o PlayStyles Plus, apenas para os jogadores de topo mundial. As animações serão diferentes, seja nas fintas, como nos remates de um livro ou de cabeça. E se o jogador não tiver PlayStyle, é mais provável que um guarda-redes defenda os seus remates. Estes PlayStyles acabam por ter habilidades especiais, tal como sprints, capacidade finta ou cortar bolas. Os jogadores que podem ser assinalizados com estes 34 estilos de PlayStyles vão ser aqueles que devem ser certamente colecionados na equipa, pois têm vantagens sobre todos os outros. Imagine Trent's signature whip-cross, ou a way Vinny takes on Defenders with his dribbling, ou even Sam Kerr's instinctive style of finishing. So the PlayStyles really represent those signature abilities, adding that new dimension to the game that goes beyond just the ratings. It's more about the way you play. Yes, and each of these PlayStyles will have two tiers, PlayStyles and PlayStyle Plus. So the PlayStyles are the signature abilities that make players unique. and the PlayStyle Plus takes these signature abilities from special to spectacular. Just like HyperMotion V, we are using real-world data to power our PlayStyles. And we've partnered with Opta to inform certain PlayStyles to our players, so they're as authentic as possible. O motor Frostbite nova geração é o terceiro pilar. Mais detalhado e rápido, e a Esports conseguiu finalmente introduzir a tecnologia na Switch. Isto significa que a SC24 diz adeus definitivo à versão Legacy da consola da Nintendo. Será agora possível jogar em crossplay e em todas as plataformas, segundo a Electronic Arts. Há muito mais para falar do jogo, como as licenças a manterem-se na série, e a introdução de mais cosméticos para os estádios. E claro, o regresso dos modos Manager Can Rear e Player Can Rear, com mais mecânicas, e indo ao Volta, a componente narrativa, da qual a Electronic Arts preferiu não adiantar muito desta vez. O modo Pro Clubs, chama-se agora simplesmente Clubs, e terá também uma estrutura de temporada modificada. Se tiver uma PSP, há uma grande probabilidade de terem tropeçado em Patapun, um jogo de ação e estratégia, assente numa componente musical. Impossível não ficar contagiado com as moldeias que indicavam os ataques e defesa das personagens, no título com uma estética única, com origem no brilhante, mas já encerrado estúdio, Playstation Japan. Tudo indica que esta experiência se vai tornar a repetir, uma vez que o criador de Patapun, Hiroyuki Kotani, está de regresso com Ratatan, um sucessor espiritual. Ou pelo menos vai tentar regressar, uma vez que o projeto foi proposto para uma campanha de Kickstarter, que arrancou neste dia 31 de Julho. Todos os ingredientes que fizeram as delícias estão presentes em Ratatan, começando com as músicas dos cores dos miúdos, melodias que não saem nos ouvidos. O novo estúdio de Kotani contratou o artista japonês Neldal para criar as personagens em um ambiente visual, que parece agora bem colorido em relação a Patapun, que usava mais técnicas de silhuetas. E claro, o compositor do anterior jogo está também a bordo, que a meia Adachi e as novas músicas mostradas no trailer já são contagiantes. O estúdio pretende elevar a fasquia da componente sonora, transformando a ação numa espécie de musical, envolvendo ainda mais os jogadores na ação com as personagens. Tal como Patapun, Ratatan utiliza um interface simples para comandar o exército de criaturas, que segundo o trailer são mais de 100, tendo de enfrentar tribos de inimigos, assim como criaturas perigosas e bosses. E tudo parece vibrar ao som da música, onde não faltam também o regresso das anómatopeias, que expressam as ações do jogador. Mais uma viagem ao mundo dos feiticeiros de Harry Potter no novo set da Lego. Desta vez o destaque é o banco dos feiticeiros, o conhecido Gringotts Bank. A fabricante de peças continua a recriar alguns dos locais icónicos do universo numa visão baseada nos filmes. O conjunto é gigante, com 4.803 peças, prometendo uma reprodução muito fiel do banco, incluindo o seu exterior, o hall de entrada, o cofre subterrâneo, os carris e até o pequeno carrinho que as personagens utilizaram no filme. Para quem coleciona minifigs, este set inclui ainda 13 personagens do filme, incluindo o protagonista Harry Potter, Rubius Hagrid, Dragomir Despard, Ron Weasley, Bellatrix Lestrange, Hermione Granger, Griphook, Bodrod e Rick Bird. E ainda um devorador da morte, dois goblins bancários e dois guardas. Mas talvez a cereja no topo do bolo deste conjunto seja ainda o dragão, conhecido como o Ukrainian Iron Belly Dragon, no topo do edifício. A estética deste kit é impressionante, com o edifício em cima de uma base das minas, com os carrinhos em espiral em baixo. E o carril pode deslizar pelos carrinhos na pista. Só o banco tem 36 cm de altura, mas todos os elementos montados chegam aos 65 cm. E se tiverem um outro conjunto, o Diagon Alley, estes podem combinar. O set Harry Potter Gringotts Bank chega no dia 4 de setembro por um preço de 429,99 euros.